Saída pertencendo ao time do Corinthians, mexe na bola, achou, vamos pro jogo, aí Peligia faz ali a proteção, bola pro Wellington, Paulista, toca ali cabeça Cássio, bola curta pra Romero, Romero arriscou, não tem vizinho, a bola vai embora. Para de trás, autoriza pra cobrança o Marquinhos, Gabriel, vem com Paulista, quando o Zagueiro tira, recupera com o Fagner, ele com o Ju, Romero, Romero faz o passe, o passe não ficou legal, vizinho, ele com o Maicon, o Ju, condição vai legal, do Ju, bola na área, tentativa do Rodriguinho! Gol! Mais um árbitro tá anulando, do árbitro, o Juiz pega o cartão amarelo, o gol do Corinthians, você vê de novo, bola no Ju, Rodriguinho, na bola do Reinaldo, toca no braço do Rodriguinho, você, Vila, bola na mão, cara, eu não gosto de deixar o comentarista. Rodriguinho trabalha com o Marquinhos, Gabriel, sempre puxando pro pé esquerdo, faz a inversão, trabalha com o Ju, Ju dominou, fez a finta, puxa a bola pro pé canhoto mesmo! Ele tá mais jogo, Luiz Antônio, bola aqui na direita pro Wellington, Paulista, pisa dentro pro Túlio de Melo! Um metro e noventa e dois, você vê de novo, o Wellington, Paulista, o Túlio subiu, toca de cabeça, o Cássio mais uma vez! Minas, faz o passe pro Rodriguinho, abrisse o Bruno, e o Penija, faz ali a proteção, ainda ele, Penija domina, pra cima do Léo Santos, Penija tenta o cruzamento! Gabriel, vem Maicon, Romero se moviu, o zagueiro Léo Santos também quer participar desse ataque, joga no Fagner, Marquinhos Gabriel, chega beliscando ali o Lucas Veneiro, faz falta! Os zagueiros do Corinthians na área, Léo Santos, 1,89, a arbitragem autoriza pra cobrança, Fagner, põe a bola na área! Eu citei as alturas... A gente sente falta de um jogador ali, o Balbuena, a ausência do Balbuena, fala-se muito da defesa, nesse tipo de bola ali na frente, bola cruzada na área, seja de falta! O zagueiro paraguaio tem feito muita diferença! O Reinaldo, jogou lá no Túlio de Melo, o Zique pela direita, vai tentar o cruzamento, chegou antes dele, Romero! Tem escanteio, o time da Chape pra cobrança, Luiz Antônio! Atenção ali do Cássio, a bola veio na área, o Grolli tentou de cabeça, a bola sobrou do outro lado pro Fabrício Bruno! E aí, ó, o Jandrei dominou, o Jô na marcação, o Jô acho que ele calça 43, se ele calçasse 46, ele tocaria nessa bola! A produtiva da Chape! Mexe na bola, Luiz Antônio, vamos pro segundo tempo aqui na Arena Condá! A área, Fabrício Bruno, Luiz Antônio, bola vem na área, passou pelo Fabrício, Beninja! Beninja, faz o cruzamento, joga lá no Grolli! Totalizado o Maicon! Jogou a bola na área, tentou o Romero, o Gabriel, acelera o Corinthians pela direita, partiu o Marquinhos, o Gabriel, achou o espaço, o pé canhoto, faz a inversão! Já passou para o Javar e fica com a bola, o Fagner, na velocidade, bola por dentro, o Rodriguinho do jeito que vem! E o Rodriguinho bateu a bola, vai embora! Fagner, ó, levantou o cabeção, chegada no Rodriguinho do jeito que vem! Fagner, tá bem com muita força, joga na área, Jô! Jandrei, ele com o Romero! Ponto do Romero! Prêmio de três, trabalha com o Fabrício, o cruzamento é para o Jô, chega para a portada de Andrei! Já partiu para o Javar e o Romero, Romero partiu pela canhota, Romero, joga no Jô! Jô desequilibrado, a bola veio atrás do Jô! Corinthians, Gabriel, Ronda, a cobrança lateral, mais uma vez, põe lá, a bola na área! Imagina que ele se estendeu ali, o pé, vamos ver! Reinaldo, Reinaldo faz o lançamento, joga no Wellington Paulista, o Wellington Paulista, é aquela bola que ele fala! Põe a bola atrás, funcionou, vem no Lucas, Lucas cruzamento na área, o Wellington Paulista, vem lá cima do Gabriel, Luiz Antônio, já acelera pela direita, o Wellington Paulista, o Wellington Paulista, tanto cruzamento, joga a bola fechada, cobrança de falta do Luiz Antônio, 0 a 0 o jogo! Campeonato Brasileiro, de trás já autoriza! Luiz Antônio, pé direito na bola, a bola vem no grole, tem a sobra, quem domina é Júlio César! E Rodriguinho esticou a bola pra esquerda, um bolão, pro Clayson, dominou, saída do Jardim, Jardim faz defesa! A bola volta pro Clayson, conseguiu, fatura no canadelo, jogou no jogo! Com o Lucas Marques, do outro lado, pediu a bola do Wellington Paulista, recebeu, o Wellington viu, cruzou pro Túlio! Quase 30 minutos, Apodi, Apodi partiu, tentou dar o duro da vaca, Apodi na velocidade! Eu pensei que o juiz ia escorrer, houve a falta, fora da área! Reinaldo autorizado, Reinaldo partiu, bateu com força, Reinaldo bateu em cima da barreira! Aqui, vai cantando o jogo, vai gritando ali, o Vinícius, a bola na área, Cássio vai lá em cima, faz a defesa! A galera já vai no jogo, lá na esquerda, fechou o Romero, o jogo vem por baixo, chegou o Reinaldo, cortou o Reinaldo na primeira, a bola na segunda! Na bola fechada, o toque do Romero, e também ali o Reinaldo pra cima dele, você vê de novo! O Reinaldo não tocou na... Paris Alívia vem aqui mais uma vez, chegou da chapa, a bola por dentro, quem chega a judiciar do Neném, Neném tenta a bola, voltou pro Túlio de Melo! A tira, você vê de novo, a bola por dentro, o Neném tentou, a bola voltou pro Túlio, o chute, o mascado, passou pelo goleiro... Jô, Jô com o Romero, Romero na devolução, bolão por dentro, quem chega é Clayson, a bola volta na área, Jô! Gol! Gol do Corinthians! Novo, Romero, no Clayson, Clayson chegou, olhou, Xandre fechou, sopa no jogo, por todos os ângulos pra você! Artilheiro do Brasileiro, com 12 gols, gol de número 500!